Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2019 para o primeiro semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 15. A questão diz assim. No ano de 2017, uma reportagem jornalística destacou que já foram instaladas mais de 500 torres de produção de energia elétrica a partir da energia eólica, aerogeradores, com mais de 80 metros na Chapada do Araripe, que engloba os estados do Piauí, Pernambuco e Ceará, beneficiando agricultores da região com aluguel de terrenos e provocando alterações do ambiente local. Em relação à produção de energia elétrica a partir da energia eólica no Brasil e, particularmente, no estado de Ceará, aponte a alternativa incorreta. Então, se liga nisso. Ele quer a alternativa incorreta. Então, vamos lá. A letra A fala. A produção de energia elétrica a partir da energia dos ventos eólica é considerada uma energia renovável? Verdadeiro, não é? Por quê? Porque o vento é uma fonte renovável. Então, está verdadeiro. A letra B. A energia elétrica produzida para o estado do Ceará é oriunda de diversas fontes, além da energia eólica também de hidroelétricas, térmicas e fotovoltaica. Verdadeiro. A letra C fala. No Brasil, a maior parte da energia elétrica atualmente é produzida por aerogeradores. Está errado. Então, a resposta é a letra C, porque a maior parte da energia produzida no Brasil ainda é de hidroelétricas. Beleza? Por isso que essa aqui está errada. A letra D fala. Em uma turbina eólica, o vento movimenta as pais, que giram um rotor, transmitindo a rotação ao gerador, que transforma a energia mecânica em energia elétrica. Verdadeiro. E a letra E fala. A energia eólica provoca impactos para o meio ambiente. Por exemplo, ruído para os moradores próximos às torres. Pode provocar morte de aves que chocam com as pais, etc. Verdadeiro. Inclusive, esse barulho que as torres provocam é um zumbido bem intermitente. Então, essa aqui também está verdadeira. Então, a resposta é a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Obrigado. Obrigado.